Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, sextou, hoje foi anunciado pela Epic Games os itens que vão ser liberados no próximo mês do clube, no caso, mês de março. Fevereiro vai terminar na segunda-feira, dia 28, e como sempre, no último dia do mês, já é liberado, então, à noite, os itens do clube. E olhem só, os itens de março vão ser esses aí da tela. A skin feminina que se chama Tracy Trapalhada, então não vai ser o Armando Metralha que eu tinha comentado, que poderia ser uma skin do clube, vai ser, na verdade, essa skin feminina aí, que eu também achei bonita e tudo mais. É uma skin um pouco mais simples, tá ligado? Mas é bonita, né? É aquele estilo de skin que a galera, tipo, compraria na loja se fosse lançado. Tem também ali a mochila dela de coração, envelopamento e, como de costume, né? V-Bucks e também direito ao passe de batalha, né? Caso você não tenha adquirido aqui ainda na temporada 1 do capítulo 3. Então tá aí, né? Se você já é assinante do clube, segunda-feira à noite, dia 28, esses itens vão chegar na sua conta. E se você não é assinante e você curtiu, né? Você pode adquirir o clube na próxima semana que os itens vão chegar na sua conta aí também. E olhem só, mano, aproveitando aqui o assunto de skins e itens, Foi anunciado hoje também novos HQs, né? Envolvendo Fortnite e Marvel que vão ser lançados em junho e vão ter recompensas. Vão ter códigos nos HQs pra você resgatar, né? Itens gratuitos no Fortnite, né? Assim como aconteceu no passado, além da com parceria com a DC, né? As HQs do Batman e tudo mais. Olhem só o que fala aqui. Eu tive que traduzir, né? Pelo próprio Google Chrome, então se tiver alguma coisa errada é por conta disso. Minissérie Fortnite vs Marvel será lançada em junho desse ano. O universo Marvel colide com Fortnite mais uma vez. Nessa versão, os fãs de Marvel e Fortnite podem se preparar para outra batalha interdimensional inesquecível. Com Fortnite vs Marvel Zero War Hashtag 1, né? Que vai ser lançada em junho. Após o sucesso do crossover de 2020, né? Que foi a Nexus War, né? Envolvendo ali o Thor e tudo mais. A próxima minissérie em colaboração com Fortnite contará com alguns dos maiores heróis da Marvel. Incluindo Homem-Aranha, Wolverine, Homem-de-Ferro e Shuri, né? Que é ali do Pantera Negra. A história do quadrinho, né? Segue os habitantes da ilha que estão presos no que parece ser uma guerra sem fim, né? Possivelmente essa guerra, né? Até envolvendo ali a Ordem Imaginada no Grupo dos Sete. E apenas uma coisa tem o potencial de mudar a maré. Um fragmento cristalizado do Ponto Zero que foi lançado no universo Marvel. Homem-Aranha e Wolverine, né? Se unem a Shuri e vários outros, né? Favoritos dos fãs de Fortnite, né? Possivelmente skins do jogo, no caso. Para caçar o indescritível Zero Shard. Será que esses aliados conseguirão encontrá-lo a tempo e evitar uma catástrofe? E os heróis das realidades de Marvel e Fortnite podem segurar a Ordem Imaginada por tempo suficiente para dar a eles uma chance de lutar? Então tá aí, né? Um breve resumo de o que vai se basear nesses novos HQs. E ali embaixo, né? Fala mais algumas coisas que eu não vejo necessidade de comentar. Mas, né? Eles falam ali também a respeito das recompensas. No trecho que eu marquei ali em vermelho, né? Diz que vão ser cinco partes, né? Então vão ser cinco HQs. E cada primeira edição impressa contém um código resgatável para você desbloquear um cosmético no Fortnite, tá? Então realmente, assim como foi com as HQs do Batman no passado, ainda vão ser cinco HQs. E cada uma vai ter um código, né? Para você estar resgatando. Lembrando que aparentemente não é só as edições impressas que vão ter esses HQs. Mas eles também falam, né? A respeito de uma recompensa extra. Ali embaixo tá escrito. Os fãs que desejam obter mais itens no jogo devem se inscrever no principal serviço de assinatura de quadrinhos digitais da Marvel. A Marvel Unlimited. Por tempo limitado, né? Assinantes pagos com uma conta registrada que leia todas as cinco edições desbloquearão um código para um cosmético adicional no Fortnite. Ou seja, né? Se você já tiver os cinco HQs e você for assinante desse serviço de assinatura da Marvel, você consegue então um sexto item. Vai ser um item completamente exclusivo. Então tá aí uma parada bem interessante, tá? Lembrando que, claro, vai ser lançado somente em junho, né? Então vai ter um certo tempo aí. E geralmente, né? Como foi os HQs do Batman e tudo mais, vai ter a pré-venda sendo liberada antes. Então você pode adquirir na pré-venda que você vai estar conseguindo então os códigos e vai estar pegando os itens. Aí você me pergunta, e os itens vão ser lançados na loja? Sim, tá? Ali embaixo fala que os itens vão chegar na loja uma semana depois aí que a HQ foi liberada. Então tipo, a HQ número 1 vai liberar o item X. Esse item X vai chegar na loja uma semana depois, tá? E assim, né? Com os outros itens aí das quatro HQs, tá ligado? E a gente pode ver, né? Então a capa, aparentemente, da primeira edição. Não sei se é a capa, mas enfim, essa imagem aí. A gente pode ver ali atrás, né? A Shuri tem o Homem-Aranha, a Wolverine, tem o Agente Jones ali na frente. E também, né? Aparentemente, tem uma das irmãs que pertence ao grupo do 7. Essa skin, mano, já apareceu numa pesquisa feita pela Epic Games, inclusive, há um tempinho atrás. Então provavelmente vai ser uma das recompensas aí dessas HQs, tá ligado? Eu acho que a Shuri também pode ser uma recompensa, né? Já que ela é bastante citada ali e tudo mais. Então fique esperto, né? As recompensas até o momento não foram vazadas. Possivelmente, se vão ser seis no total, acredito que vai ser, tipo, acho que umas duas skins. Aí depois é a Tessa Delta, a Picareta, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, né? Se tiver alguma informação extra, né? Sobre isso no futuro, né? Chegando mais perto de junho, né? Possivelmente vai ser anunciada mais coisas. E eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? E hoje, manos, pra quem não percebeu, a terceira escotilha foi aberta, tá? O foguete tá aparecendo aí, como dá pra ver, né? Então o terceiro foguete vai ser lançado. O segundo foguete, né? Também não deu certo, ele falhou, né? Foi aí sabotado pela ordem imaginada. E agora, né? Vai ter o lançamento do terceiro foguete. Eu não sei se vai dar tempo, né? De sete foguetes serem lançados até o final da temporada. Tá indo um pouco lento até. Então talvez não sejam sete ali que vão ser liberados até o final. Talvez uns quatro ou cinco. Mas, né? Pelo andar aí dessa história, né? A ordem imaginada tá um pouco à frente aí do grupo do Session. Tá sempre sabotando os foguetes. Mas enfim, né? O áudio liberado agora, né? Falando dessa situação. É esse áudio aí. Conferem só. O inimigo recrutou novos espiões. Eu quero saber quem eles são. Os uniformes dos guardas da ordem imaginária reconhecem agentes aliados. Então, por gentileza, com muita delicadeza, pode eliminar permanentemente um deles. Obrigado. Traga o cartão de acesso do uniforme e vamos esquecer que isso aconteceu. Aí está o cartão. Rápido, fuja dos seus problemas! Bom, a boa notícia é que você não tá na lista. Agora eu vou recompensar sua lealdade desaparecendo no meu laboratório e trabalhando. Então fiquem ligados, né? Porque o terceiro lançamento vai acontecer em breve. Talvez já amanhã de manhã. E vão ver se o foguete vai ser sabotado de novo ou não. Se for sabotado de novo, é bom trocar aí de cientista, porque isso aí, pelo jeito, não tá dando muita conta, não. E pra fechar, mano, eu quero falar a respeito de um bug no modo criativo que a Epic Games avisou no Twitter. Estamos investigando um problema com ilhas com a pré-definição central de lago no modo criativo que está fazendo com que o jogo trave quando os jogadores ressurgem. Para contornar esse problema, né? Criadores podem desabilitar o ressurgimento em suas ilhas até que seja resolvido. Então tá aí, né? Um bug realmente bem chatinho no modo criativo. Até o momento não foi solucionado, né? Um bug bem recente aí de três horas atrás, que é o Epic Games avisou. Então, né? Se você tá sofrendo com esse problema, né? Tem ali uma chance de você contornar, né? Desabilitando aí o ressurgimento. Mas enfim, né? Quando for resolvido, claro, eu vou estar comentando aqui com vocês. Mas então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né? O que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu aí os novos itens aí, né? Do clube que vão ser liberados já na segunda-feira, né? Skin feminina. Eu achei a skin bonita, né? Tipo, não é uma skin extraordinária, né? Porque é bem simples até, mas é bonita. Eu achei bonita. Enfim, né? Comenta o que você achou também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E claro, né? Mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Né? Saber que em junho vai ser liberado, então, né? Novos HQs aí do Fortnite com a Marvel, né? Que vão ter recompensas aí em códigos para serem resgatados na conta. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!